Me dá um toque que eu vou me tocar Depois do me encontro em meia hora Meu carro vai tá naquele lugar Tente a diferença pra ninguém te ver O nosso tempo é valioso Não temos tempo a perder Eu sei que teu fetiche é manso Por isso meu perfume é igual do teu marido Pra ele não desconfiar E você tá comigo Vou falar que vai pro salão Bota tua unha de gel Aí tu me liga, eu passo e te pego Levo pro motel Vou falar que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de amor Comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Amor gostoso, perigoso, proibido Amor gostoso, perigoso, proibido Amor gostoso, perigoso, proibido